Na quinta-feira, dia 5 de agosto, o Grupo ABC inaugurou seu primeiro empreendimento na cidade de Coromandel, o supermercado ABC Atacado e Varejo. Um espaço totalmente adaptado aos padrões dos grandes centros e com vários departamentos, facilitando o acesso dos clientes aos itens de sua escolha em um único estabelecimento. Setores de hortifruti, açougue congelados, bebidas, higiene pessoal, limpeza, produtos de casa e cozinha e alimentos em geral. A seguir, você acompanha o bate-papo com alguns representantes do Grupo ABC e também com autoridades do município. Estamos mais uma vez aqui no ABC Atacado e Varejo, em Coromandel, inauguração aí nesse dia 5 de agosto. E agora para falar com a gente, o especialista em marketing do Grupo ABC, o Luiz Bispo. Luiz, bem-vindo a Gerais FM mais uma vez, bem-vindo a Coromandel. Uma alegria imensa, está inaugurando mais uma loja, mais uma empresa e hoje na cidade de Coromandel, né? Com certeza, uma alegria fantástica. Para nós, na verdade, não tem como expressar o sentimento porque a gente tem um carinho muito grande por essa cidade. Já era um anseio muito grande, antigo nosso, de trazer uma loja para cá. Mas primeiro eu quero agradecer vocês da Rádio das Gerais, sempre com esse carinho imenso, essa forma de trazer e proporcionar para que a gente possa divulgar a chegada do ABC Atacado e Varejo, Pedro. Quero convidar você que está nos vendo aí agora, vem para cá, na Avenida Celestino da Airel, número 790. Já estamos de portas abertas, é um mega empreendimento que trouxemos para Coromandel e região. São mais de 160 empregos diretos, fora dos mais de 200 empregos indiretos. E tudo isso para proporcionar um melhor local para estar comprando. Ou seja, queremos ser mais um local para que você possa estar escolhendo para realizar as suas compras. Primeiro quero cumprimentar a todos os ouvintes da Gerais FM, uma rádio de grande importância na nossa cidade. Com certeza, Pedro, esse empreendimento veio para contribuir muito para o desenvolvimento de Coromandel. Nós que estamos na vida pública, o que mais somos cobrados é emprego. E esse grande empreendimento de Coromandel veio suprir um pouco da necessidade de emprego na nossa cidade. Aqui vai gerar mais de 70 empregos diretos e mais ou menos 200 empregos indiretos. Isso é um grande ganho para a nossa cidade. Muito alegria, Pedro, todos os ouvintes da querida Gerais FM. A gente fica tão emocionado porque são famílias que serão beneficiadas com a geração de emprego, além também do consumidor final. Coromandel merece esse tipo de empreendimento, será o primeiro de outros, eu tenho certeza. E o nosso caminho é agora. É desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda. É a mudança. Estruturamos a nossa área de saúde. Agora vamos focar no emprego e renda para o nosso povo. Nós, desde o início aqui, estamos com uma expectativa muito grande, muito feliz, porque Coromandel abriu os braços para o ABC. Aonde quer que a gente andasse em Coromandel, as pessoas nos receberam muito bem. Ansiavam por ter um local onde tinham oportunidades e melhores negócios. Fui encarregado pelo governador Zema, como seu secretário, de estar aqui hoje para representá-lo. Ele queria ter vindo a essa inauguração e, por motivos de uma audiência em Brasília, ele andou com o ministro da Educação e hoje com o Procurador-Geral da República. Ele não pôde estar. Mas, trazendo a novidade do Zema, é que ele acredita no governo municipal, acredita na cidade. Parabeniza os empreendedores do ABC, o seu Valdemar, o Túlio, o Henrique, os filhos dele, por vir fazer o progresso do interior de Minas Gerais. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado ao Coromandel, em nome da Rádio Gerais FM. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a Rádio por vir nos dar essa oportunidade de dar esse recado à nossa clientela e convidar todos os clientes, toda a população de Coromandel e região, para vir conhecer a nossa loja, para vir ver o preço, para vir ver a qualidade, para ver o que nós temos para oferecer para toda a região aqui. Obrigado.